Eu mudo de assunto para te mostrar que empresários ligados à importação de fertilizantes cobram do Porto de São Francisco do Sul melhorias no local para receber mais navios. Algumas embarcações esperam por até um mês para atracar e isso vem gerando, claro, prejuízos financeiros. Como num efeito cascata, a grande preocupação da categoria é que os fertilizantes fiquem mais caros e, consequentemente, os alimentos que vão para a nossa mesa do consumidor também podem sofrer reajustes. Te mostro isso agora numa reportagem. O Porto de São Francisco do Sul é o terceiro do país que mais recebe fertilizantes. Fica atrás apenas de Paranaguá e Santos. Esse ano, até maio, foram 879 mil toneladas. Em 2023, cerca de 2 milhões 560 mil toneladas de fertilizantes chegaram ao Brasil pelo Porto de São Chico. Mas empresários ligados à importação de fertilizantes dizem que esses números poderiam ser melhores. Esse grupo se reuniu com representantes do Porto para apresentar dificuldades que têm atrapalhado a chegada de fertilizantes importados. Um dos principais problemas é a limitação do berço 201, como é chamado o local onde os navios atracam. A falta de estrutura impede o recebimento de navios com mais de 200 metros, que é a principal forma de transporte de cargas de fertilizantes. O fertilizante hoje é a base da cadeia da produção alimentar. O fertilizante precisa chegar ao produtor para que ele plante no tempo certo, colhe o alimento, entregue no supermercado e você tenha na sua mesa. Além das dificuldades estruturais, os empresários relatam também que os navios com fertilizantes que podem atracar no porto enfrentam longo tempo de espera, o que também representa prejuízo financeiro. É que os importadores precisam pagar uma indenização chamada de demurrage quando há o atraso ao carregar ou descarregar mercadorias. Se o navio não viaja, ele cobra o navio como se estivesse viajando um dia parado. Hoje a média do demurrage é 25 mil dólares a diária. Tem navios que estão custando mais de 600 mil dólares parado o navio. E isso é rateado pelo volume que ele traz dentro de carga. Hoje o agricultor de Santa Catarina paga mais caro o fertilizante pelo demurge do porto do que os outros estados pagam. Os fertilizantes que chegam ao porto de São Francisco do Sul representam cerca de 7% do total importado pelo Brasil. A grande preocupação, de acordo com a categoria, é que os atuais problemas estruturais já causam o desabastecimento do produto no mercado. O mercado está desabastecido. O plantio do inverno já está acontecendo, o plantio do trigo, e algumas matérias-primas estão nos navios. Tem um risco muito grande com o desabastecimento das indústrias aqui da região, a falta de fertilizante. Então a indústria acaba parando. Dentro do nosso setor aqui a gente gera cerca de 3 mil empregos. Então são empregos que ficam afetados com essa falta de fertilizante, com a demora da descarga dessa matéria-prima aqui no porto. O porto de São Francisco do Sul importa fertilizantes de ao menos 8 países, entre eles Rússia, Canadá e China. Empresários do setor de importação de fertilizantes se preocupam e cobram soluções urgentes. Impacta diretamente por, primeiro, o risco de desabastecimento e falta de produto tão essencial para o agronegócio catarinense. E em segundo ponto, por aumento de custos para os produtores diretamente, o que tira a competitividade de todo o setor agropecuário catarinense, que é um dos motores da economia do estado. A direção do porto de São Francisco do Sul anunciou obras de melhorias no local que é alvo das principais reclamações. O projeto de engenharia será concluído agora, na semana que vem, e no mês de julho nós vamos lançar a licitação para a recuperação do berço 201. É uma obra muito tempo aguardada, esse projeto ficou na gaveta há muito tempo. A gente então destravou esse investimento e vai lançar o edital já no mês de julho, para que a gente possa então retomar a integralidade do uso do berço 201. Ouvimos aí o prazo que foi dado pela presidência do porto de São Francisco do Sul para as obras de melhorias e, claro, nosso compromisso aqui vai ser de monitorar o cumprimento desses prazos que foram estabelecidos, inclusive naquela reunião que nós acompanhamos ontem na cidade de São Francisco do Sul, presidente do porto repassou aos empresários que esse prazo vai ser cumprido para que as obras efetivamente comecem e representem melhorias para a categoria que vem relatando essas dificuldades para fazer a descarga de fertilizantes e muitas vezes empresas contabilizando prejuízos e até, em algumas ocasiões, preferindo descarregar em outros portos que não seja o de São Francisco.